Pode-se dizer que o campinense já sabe o que, quem e quando terá pela frente em um futuro próximo. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Raposa estreia no dia 12 de junho contra o Globo em Campina Grande. Pelas finais do estadual, encara o Botafogo em dois jogos. Um em João Pessoa no dia 1º de junho, outro no dia 15 do mesmo mês no estádio Amigão. Com a decisão das datas, a gente trabalha melhor, focado em cima da diária, no dia a dia, para que a gente possa, no dia dos jogos, estar preparado para conquistar os nossos objetivos. Mas esse cruzamento de datas levantou uma dúvida sobre o comando técnico da equipe. O Campeonato Estadual só terminará com a competição nacional já iniciada. Francisco Dias chegou a afirmar que não fica no Campinense para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo em que encerraria o estadual pelo clube. O detalhe é que a competição nacional se inicia no dia 12 e o estadual só termina dia 15. A pergunta que fica é, Francisco Dias inicia a Série D pelo Campinense ou a Raposa termina o estadual sob novo comando? Era uma boa pergunta, né? Era bom que tivesse sido o campeonato dia 12 e o Brasileiro dia 15. É verdade, eu vou ter uma reunião com o presidente, a gente vai conversar, mas que na verdade o foco é a final, né? O foco é a final, o meu pensamento é só a final, né? E em busca desse bicampeonato que será importante para todo mundo, né? Certeza mesmo é que o rubro negro não contará mais com o atacante Rodrigão. O Santos não aceitou ceder o atleta por mais tempo ao rubro negro. Rodrigão já embarcou para se apresentar na Vila Belmiro. Francisco Dias também já escolheu o substituto. Pitbull tem nove gols, oito ou nove gols, não jogando como titular, né? Atuando e às vezes entrando. Quase todos os jogos, se você prestar bem atenção, ele foi decisivo. E vai ser ele o camisa nova daqui da frente da nova é dele. Essa vaga está aberta é uma motivação mais para a gente trabalhar cada vez mais e tentar ganhar essa vaga titular. Mesmo assim, a Raposa não perdeu tempo e anunciou a contratação do atacante Júnior Chicão. Ele tem 30 anos e estava no Coruripe. Outros atletas devem chegar, inclusive vindos do Santos. Eu estou tentando buscar mais um meia. Já aceitei com o presidente. A gente tem um acordo com o Santos, que ele vai passar os atletas para nós, com o Santos pagando o salário. Mas isso não quer dizer que o atleta vai vir para o Campinense, porque ele tem que aceitar as condições, né? O meia Roger Gaúcho está reintegrado e treinando normalmente. Ele é um dos que podem reaparecer no Amistoso deste sábado contra o Central de Caruaru, às 7 horas da noite, no estádio Amigão. Esse Amistoso é para dar ritmo à equipe que, nesse jogo passado, sentiu essa falta de ritmo. E dar ritmo também a jogadores como o Paulinho, como o Bruno Correia, que não vem atuando, o próprio Gil Bala. David Modesto vai fazer sua estreia. Então, ele vai fazer sua estreia. Obrigado.